Bem minha gente, atenção, atenção, agora você vai acompanhar a situação delicada e de tensão vivida pelos moradores lá do bairro Cidade Pomar na Serra, tá? Um bairro de gente batalhadora, de muita gente de bem, mas que criminosos querem tomar o espaço e infelizmente atrapalhar a vida de quem mora lá na região. Você que está chegando agora no nosso TN, preste atenção, nós vamos falar sobre Cidade Pomar porque na terça-feira dessa semana, né, que foi na terça-feira dessa semana, um policial militar foi baleado na cabeça. O soldado Simon Rodrigues e um parceiro dele estavam fazendo patrulhamento de rotina lá na região de Cidade Pomar, quando eles tentaram abordar um carro que estava na região em atitude suspeita. Na tentativa de abordagem, a rapaziada que estava no veículo parece que não quis atender o pedido dos policiais. A partir daí, houve perseguição e no meio dessa perseguição rolou pipoco e rolou confronto. Foi vagabundo metendo bala na polícia e a polícia, claro, tendo que revidar. Um vídeo, inclusive, registrou parte dessa ação e eu convido você a acompanhar esse vídeo comigo agora. Sacode! Parabéns, parabéns, parabéns! Está repreendido, hein? Foi tiro com força. E aí, gente, o que aconteceu? Logo após esse confronto que vocês ouviram aí, o policial foi baleado, foi socorrido para o hospital Jaime dos Santos Neves, também no município da Serra. De acordo com o último boletim divulgado, o estado de saúde dele é estável. Acontece, gente, que desde esse dia, desde que o policial acabou baleado na cabeça, o clima ali no local, o clima ali na região, prevalece o clima de tensão. Infelizmente, né? Ontem, para você de casa ter ideia, durante um trabalho de saturação ali no bairro, porque a polícia está caindo de bicho na comunidade para dar segurança para o morador de bem. A polícia está tomando o bairro para dar segurança para o povo trabalhador ali da região de Cidade Pomar e tentando pegar a rapaziada do mal. Durante esse trampo de saturação ali na região de Cidade Pomar, rolou mais um confronto. Olha que doideira. Rolou mais um confronto, né? Se está rolando confronto é porque a polícia está no pedaço tentando combater o crime e o tráfico de drogas também. Acontece, gente, que é o segundo tiroteio, o segundo confronto em apenas 24 horas. Em apenas 24 horas, mais um confronto ali na região. Pois bem, e aí é o seguinte, o saldo desse confronto aí, dessa vez foi negativo para a bandidagem. É, foi negativo para a bandidagem ali da região. Porque no meio do bang bang, do tiro para lá, tiro para cá, um suspeito acabou morto ali na região de Cidade Pomar. E teve mais um que também caiu, só que caiu para a prisão porque os policiais conseguiram prender esse suspeito. A nossa repórter, a menina da treta, a nossa Tainara Nascimento, ela esteve lá no bairro, ela foi até o local, vai trazer informações para a gente agora ao vivo aqui no nosso TN. Neste vídeo, militares da Força Tática aparecem carregando uma pessoa em um pano branco. Seria Daniel dos Santos da Cruz, de 23 anos. Vem, 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 vem. Segundo a polícia militar, Daniel foi morto em confronto com a PM, no terceiro andar de uma casa de uma moradora de Cidade Pomar. Mataram o cara dentro da casa dos outros. Foi dado várias ordens para ele se entregar, ele não obedeceu as ordens policiais e estava portando uma pistola e os policiais, ao visualizar, ele fez menção de atirar para os policiais e os policiais evitaram a injusta agressão. É um cidadão perigoso que estava com uma andar de prisão em aberto, pessoa que está envolvida ao tráfico, a gente pode perceber isso devido à reação do tráfico, onde o bairro infelizmente está sob toque de recolher no momento. De acordo com a polícia, era por volta das seis e meia, quando o intenso patrulhamento começou, aqui por conta de tudo que vem acontecendo em Cidade Pomar, mas também porque horas antes, a polícia tinha apreendido arma e droga. Eles continuaram o patrulhamento e chegando nesta altura, da rua do coqueiro, eles identificaram que um homem, que estava em atitude suspeita, segundo os policiais, havia invadido a casa de moradores e também estava armado, podendo até render as pessoas. Após o confronto, a polícia afirma que encontrou esta pistola com Daniel. Seria uma pistola 380, além de sete munições. A fuga teria acontecido após um outro caso no bairro. Horas antes, a polícia também afirma que Michael Aguiar Leão foi detido na mesma rua com todo esse material. Uma arma, 37 pinos de cocaína, balança de precisão e mais de 700 reais. Houve a informação que Michael também chegou a ser baleado, mas até o momento, as polícias não confirmaram. Na manhã de hoje, a cena não foi muito diferente. Muitas viaturas, da PM e também da guarda, estiveram na região. Na rua onde tudo aconteceu, esta viatura do 6º Batalhão, inclusive, deu apoio à nossa equipe. Isso porque a informação que circulou mais cedo foi uma ordem de um toque de recolher, tudo pelo luto da morte de Daniel. E a situação aqui no bairro é essa. A todo momento a gente confere a polícia militar na região. A gente flagrou também mais cedo a guarda municipal e o comércio preferiu ficar com as portas um pouco abertas, um pouco fechadas, seguindo as ordens do possível toque de recolher que foi dado aqui mais cedo. Esta escola municipal onde Daniel estudou também chegou a suspender as aulas. Pais foram buscar os alunos e professores saíram depressa. E o bairro Cidade Pomar vive em clima de tensão desde o feriado do Dia do Trabalhador. Foi nesta rua que, durante uma abordagem ao veículo suspeito, houve perseguição e, na sequência, uma troca de tiros entre policiais e criminosos. E nesta troca de tiros que o soldado Simon Rodrigues foi baleado na cabeça. Ele foi socorrido e, de acordo com o último boletim divulgado, o estado de saúde dele era estável. E, agora, um vídeo que circula na internet mostra um pouco da ação. O final da perseguição ao carro suspeito e o barulho. Muito barulho de tiros. No final, ainda dá para ouvir o parceiro de Saime perguntando por ele. Pois é, né, Camargão? A gente viu aí esse vídeo de monitoramento em que dá para ouvir esses disparos. Terrível. A gente conversou aí com o Tenente Coronel e ele afirmou, né, nas palavras dele, que o vídeo confirma a tamanha crueldade desses criminosos. É, chama a atenção também o finalzinho em que o parceiro do Saime fala, pergunta, né, Saime, como se estivesse percebendo naquela hora que o companheiro havia sido baleado. Por conta disso, a gente acompanhou tudo que vem acontecendo em Cidade Pomar e a gente tem que trazer um esclarecimento, Camargão. Nessa matéria, o comércio até que estava aí entreaberto, com as portas um pouco fechadas, pouco abertas, passava ônibus, os alunos estavam ali transitando, os professores saindo, mas até por volta de meio dia e meia, uma hora, neste momento, a situação no bairro Cidade Pomar, em plena sexta-feira, uma hora dessa é de deserto, não passa mais ninguém na rua e as pessoas estão agora reféns desse toque de recolher, apesar da gente estar acompanhando aí a Polícia Militar e a Guarda Municipal também. A gente traz as notas, esses dois envolvidos que a gente tem na própria reportagem, o que não sobreviveu, a polícia disse que o corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal, agora a investigação fica a cargo da Polícia Civil, mas o Michael, que é o detido, que não foi baleado, a polícia disse que ele foi sim, autuado por ameaça, porte legal, por várias coisas e seguiu para o centro de triagem de Viana. Camargão, eu estou ressaltando isso porque a gente ouviu a PM, tem essa nota da Polícia Civil e os moradores estão entrando em contato com a nossa equipe, dizendo que essas pessoas não seriam ligadas ao tráfico de drogas e a polícia estaria, de forma muito hostil, indo contra moradores. Então, a gente, com o compromisso de ouvir o outro lado, esses moradores estão dizendo que vão fazer manifestações, a gente está dando esse esclarecimento. E também, para os próprios pais que estão preocupados se vão levar os filhos à tarde para as escolas, a Prefeitura Municipal, a Prefeitura da Serra, disse que as escolas municipais seguem com o patrulhamento da própria guarda, então, quem se sentir seguro, optar por levar o filho à escola, vai ter o patrulhamento da guarda municipal. Camargão? É, inclusive, Tainara, aconteceu um protesto lá, agora há pouco, tá? Aconteceu um protesto agora há pouco, meteram fogo lá na região, informação que a gente recebeu aqui, meteram fogo em madeira, lá na região de Cidade Pomar, os policiais, né, conseguiram liberar a via e segue lá, né, essa situação de toque de recolher. Agora, não dá para deixar um cidadão de bem lá da região de Cidade Pomar nessa situação que a gente está vendo aí. O comerciante sofrendo, tendo que passar um dia de porta fechada, porque vagabundo passa lá e fala, fecha a porta, senão eu meto bala. Tem que meter a polícia lá na região, bicho. Tem que continuar metendo polícia lá na região de Cidade Pomar, para o povo ter a vida, voltar com a vida ao normal. Onde já se viu vagabundo mandar na comunidade e a comunidade ter que obedecer? Tem que meter polícia em Cidade Pomar, tem que dar resposta à altura, bicho. Não dá para deixar essa imagem que a gente está vendo de Cidade Pomar nessa situação aí da rapaziada tocando terror lá no local. Ah, não me queima a cara não, bicho. A guarda já está no local, tem policiamento lá em Cidade Pomar, mas nós quer mais homem, nós quer mais homem na rua, nós quer mais viatura dando segurança para o cidadão de bem lá de Cidade Pomar, viu? É de queimar a cara isso.